Vamos lá. 3 minutos, Cabelo. Eduardo Camargo. Boa tarde, Paulo e Cabelo. Por favor, você acha que vale a pena ir trabalhar com o visto H2B ou H2A? Qual dos dois vistos paga melhor? Bebe, paga não é visto, velhão. Visto não paga nada, vai depender do trabalho. Lembra, eu não sou advogado, hein, pessoal? O H2B é o visto temporário, a gente trazia muita gente do México pra trabalhar na empresa de landscape, onde eu trabalhei por 11 anos. O H2B, H2B, é. E o H2A é o temporário aí? Completo? É o serviço normal. Então, o H2B você não traz a família. Ponto. É só você. O H2A traz a família. Mas não é o visto da vez, não é uma coisa muito comum. Você encontra, geralmente, na área de landscape, na área de... Como chama, Cabelo? Onde o pessoal planta coisa? Agricultura. A área de agricultura, que precisa de uma demanda muito grande. Geralmente, são nove meses que o pessoal fica com esse visto. E aí,